Trago meus clorados de porco, que assados e passados por manteiga são muito bons ao pequeno almoço. Obrigado, Joaninha. Estragas-me com ninhos. Se calhar gosta mais da parte do pernil. O pernil? Não, não. Os clorados têm outro sabor. E já os salvem com o contrapeso em medida. Adivinhas-me os pensamentos? Amanhã digo-te minha justiça.